E aí, pessoal, boa tarde. Mais uma ave que voa aí, um trinca-ferro indo pra Florianópolis pro meu amigo Joel, casal Joel e Patrícia. Um abraço pra vocês aí. Parabéns pela aquisição aí. É o que eu falo, eu não corto a cabeça do meu trinca-ferro, eu faço um amigo feliz. Felicidade aí, Joel, parabéns. Ó, o bichinho tá aqui na casa de transporte cantando, ó. Tá aqui, ó. Ó, cantando baixinho aqui, ó. Vamos primeiro, vamos menino, vamos? É isso aí, tô a caminho do aeroporto, já já tá aí em Florianópolis. Um abraço pra todo mundo aí. E curte aí, pessoal. Criatório, revelação, pastura de ouro. Compartilhe, curtem, tá? É o que eu falo, criar é preservar. Quanto a gente tá criando, sacrificando pra conseguir, quanto o pessoal fica tirando a natureza, a gente se mata pra conseguir tirar um, dois, dez, vinte, cem filhotes aí. Isso é um sacrifício, não é fácil não. Mas eu luto por isso e vou continuar lutando. Um abraço pra todo mundo aí. Felicidades. Felicidades.